Minha irmã me humilhou por causa de comida na frente de todas as amigas dela na casa da minha mãe. Eu estava desempregada, com três filhos pequenos, passando por muita dificuldade. E nesse dia, era um domingo, resolvi ir para a casa de minha mãe com meus filhos para poderem eles comerem lá, porque a gente estava sem nada. Quando eu cheguei lá, eu não sabia que minha irmã tinha convidado umas amigas para almoçar lá, tinha feito churrasco, lasanha, um monte de coisa. Quando eu cheguei, minha irmã já me olhou com uma expressão meio estranha e mostrou assim que não tinha gostado que eu tinha chego. Também fiquei toda sem graça, mas fiquei lá dentro do quarto com minha mãe, conversando o tempo todinho. E quando foi na hora do almoço, tranquei meus filhos dentro do quarto, liguei a televisão e fiquei assistindo com eles, esperando que ela fosse almoçar com as amigas dela para depois eu voltar para eles. Então ela foi, chamou minha mãe, Mãe, vem almoçar com a gente e tal. Minha mãe, vamos. Eu disse, não, não vou não, vá. Depois eu, isso, meu filho mais novo, ele começou a chorar, dizendo que estava com fome. Mamãe, estou com fome, mamãe estou com fome. Outros maiorzinhos, eles já entendiam, né? Eu já tinha conversado com eles, assim, que eles esperassem, que não pedissem e que na hora certa eu botasse a comida para eles. Quando ele estava chorando muito, eu fui lá, peguei um pratinho, coloquei comida para os três, né? E vim. Quando eu vim, ela disse bem assim, coloquei os pais dos seus filhos para dar de comer a eles, porque aqui ninguém tem a obrigação de dar comida a filhos bastardos e ninguém, não. Diga aí o que vocês fariam nessa situação. Eu continuei colocando a comida dos meus filhos e depois fui embora. Hoje em dia eu trabalho. Meus filhos já estão tudo crescendo. Minha mãe disse um monte de coisa para ela nesse dia, mas essa minha irmã, qualquer oportunidade que ela tenha, ela me humilhava bastante. Minha mãe disse um monte de coisa para ela.